7 horas e 21 minutos, e agora em um minuto você fica por dentro daquilo que foi destaque pelo mundo. Roda, joga. Esse mapa mostra a evolução da situação militar na Ucrânia. No começo do conflito, houve um avanço da Rússia sobre o território ucraniano. Meses depois, um recuo. Um ano após o início da invasão, o balanço é devastador. Dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e deslocados internos, cidades bombardeadas, uma economia em colapso. Segundo a Noruega, quase 180 mil soldados russos foram mortos ou feridos. Do lado ucraniano, quase 100 mil militares. Outras fontes ocidentais citam 150 mil baixas, de cada lado. Os dados são divergentes também nas baixas civis. Entre 30 mil e 40 mil morreram em um ano de conflito, segundo fontes ocidentais. No fim de janeiro, a ONU calculou em 18 mil o número de civis mortos e feridos, mas reconheceu que os números reais são muito mais elevados. De acordo com as Nações Unidas, a maioria das vítimas morreu em bombardeios russos. Ainda segundo a ONU, os combates deixaram mais de 5 milhões de deslocados internos e obrigaram quase 8 milhões de pessoas a abandonar o país invadido. No plano econômico, colapso da Ucrânia. Edifícios no chão, fábricas paralisadas e infraestruturas destruídas. O custo econômico para a Ucrânia foi enorme. O produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido na economia, registrou contração de 35% em 2022, segundo o Banco Mundial.